Boa noite para você que me segue aqui no YouTube ou no Facebook. Uma boa noite para todos. Espero que vocês tenham gostado do tema anterior que foi sobre obesidade e hoje eu vim falar com vocês sobre intolerância ou alergia alimentar, que é um tema bastante falado no consultório. Então, eu vim esclarecer para você que é cliente ou para você que me segue aqui no canal ou para você que é dono ou o dono de cachorro ou o dono de gatinho, tá bom? Bom, gente, primeiro vou me apresentar para quem está chegando agora e não me conhece, né? Quem está visitando tanto a página como o canal. Meu nome é Viviane Reis, eu sou dermatologista veterinária, já trabalho há mais de 21 anos na área de dermatologia e eu vim aqui passar para vocês a minha experiência e bater um pouquinho de papo sobre alergia e intolerância alimentar. Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é alergia e o que é intolerância. Alergia, o próprio nome já diz, né? Nós, médicos veterinários, chamamos de hipersensibilidade alimentar, né? Ou reação adversa alimento ou doença trofoalérgica, é tudo a mesma coisa, né? E existe a intolerância alimentar, né? A intolerância, vamos começar pela intolerância que é mais fácil. A intolerância, o próprio nome já diz, não tolera, não tolera, então come aquele alimento e rejeita aquele alimento. Se rejeita aquele alimento, o animal está vomitando aquele alimento, ele está tendo diarreia com aquele alimento, ele está passando mal com aquele alimento, então ele é intolerante àquele alimento, né? Então, intolerância alimentar, ele não consegue tolerar aquele alimento, é muito fácil, né? Então, essa é a diferença. Reação adversa alimentar, alergia alimentar, hipersensibilidade, doença trofoalérgica, é a mesma coisa. O animal apresenta a reação dermatológica após a ingestão daquele determinado alimento. Então, essa é a diferença. Bom, então vamos conversar sobre os alimentos, né? Você que costuma dar, às vezes, pão, banana, cenoura, eu escuto muito isso no meu consultório, pão, banana, cenoura, iogurte, pedacinho de queijo minas, né? O petisquinho do pet shop, né? Então, para aquele cão que é alérgico ou um cão atópico, ou seja, nasceu alérgico de família, é uma coisa já que vem na genética dele, né? De apresentar dermatopatia, de apresentar coceira, bolinha em casquinha, lambedura de pato, tite que vai e volta. Aquele cão não pode ficar comendo esses extras, que a gente não tem certeza se ele é alérgico ou não. Então, para esses animais, eu sempre tiro os extras, né? Equilibro animal, ou seja, o animal compensa a pele, se a pele está descompensada, está com alguma feridinha, queda de pego, lambedura, otite, etc. A gente compensa aquela pele, melhora o quadro dermatológico e depois a gente vai fazer uma dieta de exclusão alimentar. O que é uma dieta de exclusão alimentar? Se o seu animal passou a vida inteira comendo ração de frango, se a gente vai fazer uma dieta de exclusão alimentar, a gente tem que saber se ele é alérgico ao frango, que é a proteína que ele sempre comeu. Então, a gente troca a proteína para peixe, a gente troca essa proteína para soja, qualquer outra proteína que não seja aquela que ele já comeu na vida dele. Então, isso se chama dieta de exclusão para saber se ele realmente é alérgico àquela proteína que você sempre deu, inofensiva, né? Inclusive, eu estou até lembrando de um caso, né? Tipo assim, tem proprietários que a gente pede, às vezes, para trocar a ração por uma proteína diferente, tipo soja ou peixe. E ele sempre comeu, no caso, a ração de frango. E aí, o que vocês fazem que está errado? Ele come a ração de soja e o proprietário faz o franguinho desfiadinho na água e sal e, ó, pincela em cima da ração de soja. Está errado, gente. Se ele está fazendo uma dieta de exclusão, ele não pode comer o franguinho desfiado, porque o franguinho desfiado era o franguinho da ração que ele comia antes. Então, assim, se ele está comendo soja, é soja. Se ele está comendo peixe, é peixe. Vocês não podem cruzar proteínas, né? Nós, seres humanos, também temos alergia alimentar. E na nossa alergia alimentar, existe reação cruzada. Então, se você comeu de manhã no almoço carne e à noite peixe, você pode desenvolver uma reação alérgica por reação cruzada de proteínas diferentes. Nós, humanos, no cão, também não é diferente. Então, se ele come proteínas diferentes, a gente não vai saber o que causou o prurido, a coceira, aquele problema de pele, que a gente não sabe ainda se é uma hipersensibilidade alimentar. Para saber, tem que tirar do cardápio. E tirar do cardápio é tirar do cardápio. Não é botar o franguinho em cima da ração do peixe, o franguinho em cima da ração de soja. Você está bagunçando tudo, né? Então, isso eu escuto. De pessoas que falam assim, a dieta hipolergênica não adiantou nada, mas colocou o franguinho desfiado em cima. Então, não pode. Então, se é uma dieta exclusiva de proteína diferente, ela tem que ser exclusiva de proteína diferente. Então, se a ração é de peixe, você pode pincelar o seu peixinho por cima, mas não vai pincelar o franguinho. Entenderam, né? Bom, então vamos lá. Depois que a gente descarta o problema de proteína, a gente pode pensar em outros problemas. Eu já peguei animais alérgicos à banana, eu já peguei animais alérgicos à cenoura, eu já peguei animais alérgicos a outras coisas que muita gente acha inofensivo. Mas aquele animal, em particular, tinha sensibilidade àquela fruta, àquele legume específico. Eu já peguei animal alérgico à couve-flor, que é uma coisa que a gente nunca vai imaginar na vida. O animal fazia piodermite que ia e voltava por ingestão de couve-flor. A gente tirou tudo e deixou a couve-flor, achando que não era. O dia que tirou a couve-flor, o cachorro ficou bom, né? Então, isso também acontece muito. Então, é importante quando a gente pensar em dieta de exclusão, é realmente excluir tudo que ele já teve contato e colocar coisas novas. Então, alimentação natural hoje em dia, os cardápios estão bem fartos. Então, às vezes entram grãos, entram sementes, entram fibras, entra muita coisa ao mesmo tempo. Então, é importante durante a exclusão dietética, naquela semana, manter o mesmo tipo de cardápio e quando for trocar esse cardápio, né? Se atentar para esse cardápio, você ficar observando durante uma semana aquela troca para saber o que mudou na vida daquele animal, né? Para você descartar ou incluir ou excluir aquela alimentação da dieta dele. Existem testes alérgicos alimentares, tanto sorológico como pricteste, que é um teste cutâneo, que também vão descartar algumas alergias alimentares, né? Então, quando dá negativo, a gente descarta e quando dá positivo, a gente tem certeza absoluta que o animal é positivo aquilo, tá? Então, também é outro teste de triagem que a gente pode fazer em caso de alergia alimentar. E na intolerância, você também vai pesquisar qual é a intolerância que aquele animal vai ter em relação àquele produto que ele está ingelindo, né? Seja legume, seja fruta, seja qualquer coisa. Se o animal comeu, bateu errado ou vomitou, tem alguma coisa errada. Às vezes não é nem a reação de uma coisa para outra, mas é importante, tipo, você dar o alimento e você observar se for o caso de vômito, diarreia, suspender. Existem remédios também que dão intolerância. Então, tem animais que têm intolerância a ômegas, aqueles óleozinhos que você coloca na ração, tem animal que fica intolerante, tem um quadro de arreico. Também sinalizar sempre o veterinário de vocês, ou a mim, se eu sou a veterinária de vocês, se foi prescrito ômega 3 ou algum produto com ômega 3 em geral, ômega 6, ômega 9, óleos de peixe em geral, né? Se o animal teve algum quadro de arreico pós-ministração, que também pode ser uma intolerância àquele produto que foi ministrado, aquela vitamina que foi dada, né? Ou através de uma cápsula ou através do próprio alimento, uso de azeite ou uso de algum tempero especial, no caso de alimentação natural, ou uso também de alguma ração que tenha aquele produto também específico, tá bom? Bom, e aí com isso a gente desmistifica essa parte, alergia alimentar, intolerância alimentar, ou os dois. Já pensou se o seu cão tem os dois, o seu gato tem os dois? É um problema também. Os gatos, vamos puxar um pouquinho para os gatos, né? Os gatos também fazem intolerância alimentar e também fazem até bem mais do que os cães, né? Eu tenho gato em casa, minha gata não pode comer nada além do que aquilo que ela está acostumada, que ela vomita, né? E tem gatos que fazem úlcera em função disso, porque são quadros de vômitos esporádicos, então podem fazer úlcera gástrica, então ficar de olho no gato que vomita, né? Porque ele pode ficar muito tempo em jejum prolongado, porque ele vai ficar enjoado, não vai querer se alimentar, então observar se o potinho está esvaziando, né? O potinho que você está botando comidinha fresquinha lá, se ele está comendo na hora que você coloca, ou se ele deixa um pouquinho para depois, esse pouquinho depois fica para o dia seguinte, fermenta, você já tem que tirar aquele pouquinho que fermentou, jogar fora e trocar o potinho, o potinho não, trocar a comidinha dele para a comidinha estar sempre fresca também. Muitos casos de intolerância é por ração velha, então não esqueçam de desprezar o que está no fundo, jogar fora e renovar o potinho. Você imagina você comer, pegar um prato de arroz e feijão, colocar aqui agora para você comer, aí você come a metade do prato, você vai deixar aquele arroz e feijão até amanhã para você comer amanhã na hora do almoço? Lógico que não! E por que cachorro com gato tem que ser diferente? A gente deixa aquele potinho com restinho de ração até o dia seguinte e depois joga a ração novinha por cima e mistura com a velha? Não pode! Para isso, gente, você já tem que saber a quantidade que seu pet come para não exagerar. O que é não exagerar? Não encher o pote por comodidade. Você vai colocar a quantidade específica que seu animal precisa, né? Essa quantidade específica você vai ver ele comendo na hora que você colocar e e depois o que sobrar, se sobrar alguns grãozinhos, você pode deixar até a próxima refeição, você descarta e coloca uma nova, tá? Nunca deixar o pote cheio, porque aquele pote, aquela alimentação vai fermentar e pode causar intolerância e você achar que o problema está na ração, está no alimento. Na realidade, está naquele produto que ficou exposto ao ar, né? Como qualquer alimento exposto ao ar vai fermentar e pode dar problema para o seu pet. E aí vai gerar uma intolerância, mas uma intolerância por que você esqueceu o potinho cheio de comida de um dia para o outro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilha com os amigos. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários e depois eu respondo a vocês, tá bom? Um prazer. Se tiver alguma sugestão também de algum tema, também pode colocar aí, que depois eu faço e eu venho aqui conversar com vocês. Um abraço a todos e uma boa noite. Tchau, tchau!